O retorno do Campeonato Piauiense abriu com Piauí e Parnaíba. E quem achou primeiro o caminho do gol foi o Parnaíba com o Ildelvandro, depois da bobeira da defesa Rubranil. Mas quem marcou mesmo foi o Parnaíba, outra vez, e Delvandro. Perdendo por 2 a 0, Moroni mexe na equipe e com a ajuda do goleiro Evandricio, o Piauí diminui com Fabiano. Com um jogador a mais, o Piauí foi atrás do gol e veio. Fabiano deixa tudo igual. O Flamengo veio a campo para apagar a péssima campanha do primeiro turno. Com um time bem diferente e bem armado dentro de campo, o primeiro gol saiu através de Zusa, que fez 1x0 para o mais querido. Superior em campo, o Flamengo volta a marcar com Augusto. Ele marca. E corre para o abraço. Com um time diferente, o Flamengo fecha o jogo vencendo por 2 a 0. A vitória lhe dá a liderança do retorno. O Flamengo vem, o Flamengo fecha o jogo vencendo por 2 a 0. E a presó no primeiro turno. E o Flamengo fecha o jogo vencendo por 2 a 0. E o Flamengo fecha o jogo vencendo por 2 a 0.